Foi aberta nesta quinta-feira, no auditório da Prefeitura Municipal, a Semana Municipal da Juventude. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico por meio da Coordenação Municipal da Juventude e visa evidenciar o jovem como protagonista na construção de políticas públicas. O evento contou com diversas representações juvenis. Esse tipo de evento aproxima a nossa juventude, dá a oportunidade de a gente conhecer a juventude, conhecer suas reivindicações, seus anseios. E aproveitar esse momento de discussão para refletir com esses grupos que vão estar presentes e perceber que há uma junção de todos eles, que todos eles formam essa importância para que a juventude possa seguir firme no município de Caxias. E nessa jornada da juventude é um importante momento da gente refletir e da gente constatar o jovem como um ator de mudança e de atuação no meio social, capaz de evoluir junto com a comunidade. A abertura também contou com uma plenária com jovens de expressão regional que puderam compartilhar suas trajetórias de vida e destacar a importância do que fazem. Há exemplo de Raimundo Quilombo, de Vargem Grande, que é criador da Quilombo Rampa, uma TV e rádio web. A gente que vem nesse movimento de juventude há muito tempo, principalmente à frente da comunicação popular, a gente sente uma necessidade, uma importância muito grande de estar nesses eventos, principalmente fazendo com que a juventude fique mais ativa, se interesse ainda mais pelas pautas. A jornada é um espaço de reunião, formativo, recreativo, mas também de construção de políticas. E no próximo dia 7 de agosto, vai acontecer no Mirante da Balaiada o Fórum Municipal da Juventude, onde entidades juvenis vão eleger o Conselho Municipal da Juventude. O Conselho de Juventude é um grande passo na nossa cidade, porque a gente tem o Conselho da Mulher, a gente tem o Conselho de Direito da Criança, e os conselheiros são nossos fiscalizadores na eficácia dessas políticas públicas para a juventude. Para a sociedade de Caxias é interessante a gente passar esses oito dias trabalhando, partilhando e mostrando a potencialidade dos nossos jovens. Para o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, Léo Barata, e o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Jr., a juventude deve ser escutada e considerada dentro das políticas municipais. Com certeza, a jornada da juventude, que acontece de 5 a 12 de agosto, ela vem para quê? Para que a gente possa ouvir os jovens, para que a gente possa ouvir a juventude de Caxias, e assim ajudar a construir políticas públicas que possam cada vez mais avançar e ajudar a juventude a saber que ela é protagonista da história nos dias atuais. É fundamental a participação do jovem na construção da sociedade. Eu tive a honra de ser secretário de Estado de Juventude, de participar da implantação e consolidação do Estatuto da Juventude, participei desse momento importante da história, e sei da importância que o jovem se parte presente, mostrar sua indignação com as situações, e com essa indignação, essa força interior, ajudar na construção de uma sociedade melhor.